Música Tenente-general Leran Antimor, se ratou carta resignação, bem-heira o governo, lá responde a minha carta reforma. Tenente-general Leran Antimor, ratou declaração ne, relacionada com a carta reforma nebe, até o nome do governo e a loron hira que luba, mas o governo se deu corresponde. Leran Antimor, ratou declaração ne, mas o governo impede a minha direita, ou de reforma que se falam para a defesa Timor-Leste. A carta reforma, nós temos que fazer a reforma, a reforma se o resultado é a carta resignação. Nós temos que fazer a reforma, mas a resignação é a cleura, ou a abam que o bairro é a carta resignação. Nós temos que fazer a união de direita, a união de direita é mais de la velha impedir a união de direita. Resignação, nós sacrificamos a união de carreira, a reforma, porque a resignação é a velha, nós temos que resignar, a reforma é a velha, nós temos que resignar. Nós temos que fazer a burocracia, a burocracia. O lugar é que nós temos que fazer, quando nós fomos, nós temos que fazer a Constituição, nós temos que fazer a reforma padrão, час, mas existem coisas, mas é só fazer uma perda, mas tem que fazer a reforma. Nós temos que fazer o a reforma, sollough o governo WhatsApp, não é um banka quebrou conceal. Eu temos que fazer não? O último, o último, o último, a última viagem que a opta. Tenente-general Lerian Antimul ratou na carta reforma para o governo e a lorançando resinhito fulham nem. Clementino Maia, Zé Men.